MÚSICA Aleluia! É fiel aqui nessa noite, Senhor. Aumenta mais o retorno pra mim. Amém. Deus, sonho os meus sonhos. Deus, cuide de mim. Deus, me leve em Teus braços. Me faz voar até o fim. Deus, sonho os meus sonhos. Deus, cuide de mim. Deus, me leve em Teus braços. Deus, me faz voar até o fim. O sol brilhará muito mais amanhã. O sonho se realizará. Pois Deus, sonho os meus sonhos. E em paz hei de chegar. Este projeto real há de ser. Pois o meu Deus é fiel. Sonhos em vida se tornarão. Foi Deus quem prometeu. E a Bíblia diz que Ele não é homem pra que minta. E nem filho do homem pra que se arrependa. Se Ele prometeu algo sobre a tua vida. Pode o inferno inteiro se levantar contra ti. Ele vela pela palavra dEle. E nessa noite Ele diz pra ti. Sonho os sonhos dEle na tua vida. Sonho os sonhos de Deus. Pois reais eles são. Sonho os que tornam em vida. A palavra de Deus. Sonho os que não ficam no sonho. Essa promessa é real. A cada dia se cumpre. Para os filhos de Deus. Só aquele que é filho. Levanta tua mão porque Deus tem algo pra tua vida nessa noite. Só você que é filho sonhe. 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 Sonho os sonhos de Deus. Pois reais eles são. Sonho os que tornam em vida. A palavra de Deus. Sonho os que não ficam no sonho. Essa promessa é real. A cada dia se cumpre. Para os filhos de Deus. Sonho os que não ficam no sonho. Essa promessa é real. A cada dia se cumpre. Para os filhos de Deus. Para os filhos de Deus. Sonhe os que não ficam no sonho. Sonhe os sonhos de Deus. Nas promessas de Deus. Deus. A palma é Jesus. 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 Obrigado.